Homem furta motocicleta e é preso no centro de Teresina. Tem que andar de escudo agora pra cima e pra baixo. Gente, olha só. De acordo com a polícia, o suspeito disse que não furtou. Pegou apenas porque achou que era a motocicleta do amigo dele. Do amigo dele. Agora ninguém rouba mais, é do meu amigo. O pai de Francisco, o filho, traz mais detalhes e que espalha pra geral. O peneira ou o cem peneira? É o Rafael, o pai do Lucas Rafael. Vai, Rafael. Essa motocicleta aqui que o pastor tá mostrando, de placa NII 9118 de Teresina, ela foi roubada no centro aqui da nossa capital. É o seguinte, o condutor dela, o verdadeiro dono, deixou estacionado, mas com... Vem cá, pastor. Uma chave no contato. Esqueceu. Faz parte, é comum. Tudo bem? Só que aí, o ladrão veio e disse... Opa! Tá fácil. Montou aqui na motocicleta, deu a partida, ó. Capou o gato. Indo pra onde? Para a cidade de Timão, no estado do Maranhão. Só que, pro azar do bandido, a motocicleta é rastreada. Os policiais, ó, aqui, do primeiro batalhão, ficaram na cola. Pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Pegou. Pegou lá em Timão, ele disse que, olha, eu pensei que a moto era do meu amigo. Era emprestada, só que não era. Criminoso. Tá preso. A motocicleta foi recuperada. E a branca aqui, na central de flagrantes. Ele só disse que foi o amigo dele que emprestou. Mas o rapaz da moto foi com o moço, pegado. O bolo. Gente, olha, presta atenção aí. Graças a Deus que esta moto tinha um rastreador. Quero até mandar um abraço pro Júnior. E pra toda a equipe aí da família Secorticar. Mas também o cara deixou a chave na moto. Uma moto em si, por si só, já chama o... O caba vai passando, já escuta a moto e diz assim, ei, me leva mais tímido. Aí o cara ainda vai pra moto, chamando ele, ainda vem a chave na moto. Se essa motocicleta não tivesse um rastreador, o dono agora estaria chorando, talvez devendo aí umas 30 prestações ainda, seu ex. Porque só a gente sabe do esforço que a gente faz pra comprar um carro, pra comprar uma moto. E vê um cara desse aí que não tem coragem de dar um prego na barra de sabão e levar. Aí o cara vai, não, achei que era do meu amigo. Sim, aí tu não perde mais teu amigo não, tu não perde mais teu amigo não. Aí tu pega as coisas dele e sai no meio do mundo feito doido, é? Aí era só pra dar um susto no teu amigo. Rapaz, pô, você tem um amigo muito desnaturado, macho. Que história é essa, rapaz? Pra cima de Moá. E o pior de tudo, que me deixou mais triste ainda. Ainda tá com a camisa do Flamengo ainda, Rafael. O teu Flamengo, o meu Flamengo, o Flamengo do Tony Silva. Flamengo do seu Ed também é Flamengo. Rapaz, não é desta forma. É um flamenguista infiltrado, né? Cá, barrei. Tô, presta atenção, rapaz.